Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutes e convencentes, quase sempre são Atores, quartos, juvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, pando de cuzão Desconheço a sorte, tenho porque luto Sempre atento, não vou nesse barco pra pilantar Sorrindo pros loki, que se desamigo Te torna maldito, essa tá de confiança Tem que vigiar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Tá nojo, né? Tem um montão assim Pagar de homem, não honra as calças que veste Falar do Zé pro João, de você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quietes, juvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes Pado de Cusão Disponha sua sorte Tenho porque luto Sempre atento Não vou nesse bota pra pilantar Sorrindo pros loque Que se diz amigo Te torna maldito Essa tá de confiança Tem que vigiar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir e se chorar Veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir e se chorar Veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Tá nojo, né? Tem um montão assim Pagar de homem Não honra as calças que veste Fala do Zé pro João De você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, de infância Pensagem, jogador cai Só lançamento avaliado em milhões Então toma